Salve rapaziada da Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a final do Interestadual. Segundo vídeo do dia, vou trazer mais um vídeo ainda hoje, 3 vídeos pra vocês, então deixa o like e se inscreve, demorou? Já trouxe JP vs Big Mike, por isso que bode só anda com bode, batalha dos golds aí dessa porra, entendeu? Veja lá que o bagulho ficou sincero, mano, o bagulho foi muito bom. E agora eu tô trazendo aqui ó, o menino, o novo bode vs a joia da Bahia. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Então vamos ver isso aqui família, nível épico JP vs Yoga, deixa o like e se inscreve. Ah não vou, então vai tomar no cu, vamos ver isso aqui. 3, 2, 1. Chama os moleque, eu tô colado e também tô conectado. No beat do papato, eu mato esse arrombado. Sabe por quê? Você é mó idiota. O refrão é, chama os moleque, tá velho aqui matando o jota. Hoje eu não tiro o pé do acelerador, eu boto ele na porta sem caô. Então, eu mostro que eu sou diferente, hoje eu mastigo a sua mente, tiro os dreads do meu dente. Dreads do seu dente, que costume estranho. É por isso mesmo que aqui eu não barganho, na poesia, olha o tamanho do meu dia. Como se fosse estranho, isso é um banho de água fria que cê toma. E o jota volta, me senti em Roma, por isso agora você fica em coma. Nem chamei os moleque, nem os moleque me chamaram. Foi Deus que me chamou e botou o rap no meu faro. Eu sou pesadelo, sabe que eu sou pesadelo. Você tem água fria, eu sou yoga, puro gelo. A água é fria, só que aqui cê se conforma o que você chama gelado. Eu acho que tá meio morna. Meio morna, eu nunca fui água morna. Pelo contrário, o JP te transforma, te transtorna. Como a cirurgia plástica, bem-vindo ao rap, eu sou temperatura máxima. Temperatura máxima, eu acho tão incrível. A temperatura abaixa, tipo aqui seu nível. Você falou de cirurgia plástica, incrível. Cê precisa de uma que hoje tá irreconhecível. Tô irreconhecível, na moral, eu preciso de uma que rap mais legal. Uma agulha aqui e outra pra deixar legal. Você precisa de harmonização com o rap nacional. Harmonização, esse papo é tão torto, essa é sua improvisação. Eu acho que você é fraco, porque você é ruim. Harmonização é a loque, deixa o rap pra mim. Deixa o rap pra você, eu quero o rap, o funk, também quero a TV. Eu quero a estrada, e também quero a pista. Cê nasceu pra ser rapper, e eu vou morrer artista. Foda. Essa rima é muito boa. Sensacional. Oh my god, o que que tá acontecendo, forra? Vamos que vamos. Momento de decisão. Primeiro round da grande final. No Interestadual. Jurados. Em 3, 2, 1. 5 votos. 1 a 0, Jota. 1 a 0, Jotinha. Zou, zo, 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 tá aqui. Esse cara macho trap. Esse cara macho trap. Mate esse cara no trap. Vem, vem. Vem, vem. 3, 2, 1, 0, Jota. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Gosto de você, ioga. Porque eu sei que cê dialoga. Também sei que cê provoca algo que o meio que eu vivo prorroga. Mas isso não é prorrogação, é uma oração, então o Jota roga. Cuidado com a confiança, pois ela te salva, mas também te afoga. Eu sei que você pensou que você ia tá confortável, se empolga. Mas o JPG vai te bater, porque eu não tiro o dia de folga. Eu sempre piso nos aputres. Pra mim seus versos são inúteis. 30 dias trabalhando. Todos os meus dias são úteis. Não entendo em ser fútil. Mas seu freestyle é inútil. Então vira um dia. Só assim você é útil. Tá entendendo essa fita, parceiro? Sinceramente, sem ironia. Cê não queria, eu confortável. Eu tô nesse pênis e tu na Bahia. E a mesma fita já deu pra entender. O JPG. Então faça daqui. Hoje eu faço o CTC. Cê tá de... Cê tá de pose? Eu te acerto de 12? Você falou que cê é bom racista? Cês gostam de lembrar que é hoje. Eu não morro hoje. Na verdade entrou na praça cúbica. Realmente eu sou dia, sou útil. O meu freestyle é utilidade pública. Hoje em dia todo mundo usa. Mas o rap não me minimiza. O meu rap é uma utilidade pública. Que o governo nunca privatiza. Ele nunca privatiza. Só que cê incendeia. Ninguém privatiza. Só que sua rima é feia. Não. É batalha da aldeia. Privatiza. Eu me sinto no SUS pra matar o JP. Eu tô com a fila cheia. Só que cê não assemelha. Sinceramente não cê pode pá. Seu freestyle é que todo mundo usa em um cigarro. Mas queria largar. Queria largar mas não falta. Tipo samba nós exalta. Acho que isso é uma fila indiana. Toma tipo lano só tocando flauta. Aff. Mas que chato. É por isso que sua rima raja. Tipo real falo aja. Encantador de cobras vai matar essa naja. Só que eu não sou uma cobra. Eu não rastejo. Só que você adianta. Me chame de leão. Toca uma flota pra mim que eu corto sua garganta. Puto. Sabe que eu me escuto. Cê sabe que adoro a cerveja. É a cobra. Tá explicado na frente o Jota rasteja. Eu rastejo. E por isso o Jota alcançou. Ele alçou. Igual se uma borboleta. Hoje eu rastejo. Mas amanhã eu vou. Isso aí que cê não lembrou. Isso que eu achei engraçado. Falou que leão. Falou que é cobra. Mas você é um animal domesticado. Eu não sou animal domesticado. Ainda to me criando. Sei que é um leão cria de apartamento. Passa dois anos cê nasce miando. Já eu sou diferente. Por isso seu freestyle é nulo. Ele é borboleta e eu e SP. Te matou no seu caçulo. Jota confundiu na hora ali mano. Tava só observando a desgraça ali de baixo. Falei mano. O JP tá chapando. Não é ele que termina não. É muito louco esse pico. Geral, geral. Do Interestadual mano. Muito louco. Tirou a galera bem que veio. Aí, vai revendo ele de graga. Jurador, jurador. Vai estar aqui compa. Pô, malucão. E três, dois, um. Dr. Um. Três votos terceiro round. De dois votos JP terceiro round. Terceiro round. Terceiro round. Levanta a mão que é último da noite, porra. Vamos aí. Vamos aí mano. Levanta a mão na mão humildade. Sensacional O Andrade foi um monstro É um bagulho da hora, histórico, pode ficar com a história Geral vai dobrar, só um pouquinho o joelho, fica assim Quando eu dropar o beat, Geral vai pular junto É a última vibe dessa noite, vem Geral Não precisa baixar no show, só abaixa um pouquinho Você abaixa muito não, tá ligado? Eu sempre tô muito cansado É a final, é o último round pra mim Vem Geral Salve Papatinho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem É só um síndio mais pesado É tribo que incendeia, isso é batalha Salve, isso é batalha É só um síndio mais pesado É tribo que incendeia, isso é batalha Salve, isso é batalha Salve, isso é batalha Isso é batalha E mais em 3, 2, 1 Mato só ouço grungindo Sabe que eu não tô fugindo Falou que eu nasci meando Se fuder eu vou morrer rugindo Mas disse que eu era uma cobra O sistema matou João Pedro e Marielle Então eles nos veem como cobra Eles querem que eu troque de pele Eles querem que eu troque de pele Só que pague você é sequela Marielle eu botei na camisa No nacional eu respeito ela Você falou que bota rugindo Só que sabe que é sem caô Ô leão, você tá confuso Não é rugindo, é gemelo de dor Não tô gemelo de dor Porque é leão nunca morre pra zebra Você botou ela na sua camisa E eu botei o ioga na gaveta Mas é por isso que eu correi a chave Peguei a maçaneta Na minha gaveta tinha algo tão valioso Era você não, Wesley? Ai, eu não morro pra zebra Eu acho que tá louco da ideia Só que se é leão, sou leão de judá Mato leão de neveia Ele falou que bota numa gaveta Tremenda ironia Então acho que o ioga é glock Se a mente esquenta, o coração esfria Se a mente esquenta, o coração esfria Mas aí atrofia E logo em seguida Você morre de hipotermia Não entenda o que eu trouxe na pele O xarope não é da Rogeli Hoje coloquei numa gaveta Mas não vai ser nada do IML Não vai ser nada do IML Só que agora sabe eu sei caô Na gaveta do IML Vai ser do que o ioga matou Eu vou morrer de hipotermia Essa agora que cê é vontade Yoga morrer de frio Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Achou que se ia ter mensagem No seu óbito Eu li assim na nota O ioga matou um monte Mas morreu pro jota Mentira, mentira Eu tô morrendo o nome Essa daí foi o que fez o pessoal guiar baixo E na sua voz tá escrito Morreu para o Pivete Pois hoje quem ganha É o maninho do Nordeste Tem o 2 na Bahia E eu lembro o seu nome Essa porra é tipo um filme Morreu pro último homem Foda, foda Por isso que bode Só anda com bode Não, JP Claramente Valeu a pena Família Valeu a pena Esperar Valeu a pena Viver cada segundo Essa porra Vamos que vamos Momento de decisão Certo Cadê o telão ligado? Liga o telão aí Eu quero a decisão Dos jurados Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um JP É o grande campeão Do índio do estado Foda Sensacional Foda Luta que Paris 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 É o cara ali embaixo, ó. O cara da Libra ali embaixo, ó. A panela. Ai, cara. Não foda o JP ganha o que, Felipe? Ele ganhou, mano. Foda. Porque assim, eu até falei no meu vídeo do Interestadual que eu não sabia quem ia ganhar, não, mano. Tinha minhas dúvidas. E por não saber quem ia ganhar, eu apostava no Guri. Porque o Guri, ele é assim, né, mano? Cagando tudo. Quando você não sabe quem vai ganhar, ele vai lá e ganha. Fico apostando no Guri. Mas, tinha vários que eu achava que podia ganhar. Um deles era o JP, tá ligado? E, assim, o bagulho é dia também, né, mano? Você pode ver que o Guri, cara, não tava no melhor dia dele. Em compensação, o Neo também não estava, tá ligado? Muitos MCs não estavam. Outros estavam. Os três que tiveram o melhor desempenho, pra mim, foram os três, os três mesmo, mano. Tem como. JP, Big Mike e Yoga foram os três melhores do evento. Estavam num dia muito bom. Obviamente que um dia não faz o MC, né? É toda uma carreira, uma construção de dias, de esforço. Mas eles estavam num dia acima da curva. Eles já rimam muito os três e eles estavam num dia bom, tá ligado? Até que eu até falei no outro vídeo que se o Big passasse do Jota, seria muito foda a final. Big Mike e Yoga também. Mas, cara, muito bom. Legal também que o Yoga chegou na final, que ele... Porra, garante o voucher dele aí, né, mano? Que não, não, não. Espero que ele seja convocado pra edição de trio da aldeia. Eu acho que por ter sido vice-campeão, a chance aumentou muito. Ele não era o nome que eu imaginava estar na aldeia de trio. Não tinha... nem passou pela minha cabeça esse nome. Yoga. Mas, agora as chances mudaram. Tem grandes chances de estar na aldeia de trio. Porque, cara, ele teve uma campanha incrível e chegou na final. Tá ligado? E é o que eu falei, eu acho que só o Big Mike e o JP ganhavam dele, mano. E pode ser que o Big Mike perdesse também. Então, assim, era só esses dois, mano. Os outros 30... não, os outros 29 da chave não ganhariam de Yoga, mano. Tá ligado? Muito foda. Yoga fez o nome dele. Parabéns pro moleque. O moleque é brabo. O Jotinha, cara, o que é o fato desse moleque, mano? Tá rimando muito, mano. É curioso que ele tá também querendo zerar os bagulho aí, né, mano? Tá ligado? Já tem duas aldeias de trio. Tá classificado pra FMS. Todas as Big 4 ele já ganhou eventos importantes. Ganhou uma aldeia... Ganhou um monte de aldeia. Ganhou Ana Rosa de dupla. Ganhou Ragnarok de trio. Viu, não, é. Ragnarok quarteto. Ganhou todos os títulos possíveis, mano. Um dos maiores estudantes. Ele ganhou tudo que dá pra ganhar, velho. O que falta agora pro Jotinha? Tem dois títulos que faltam pra ele. Nacional. Ganhar um estadual. Pelo menos ganhar um estadual. Regional ele já ganhou. Estadual ele não ganhou ainda. Então seria estadual, nacional. Vou colocar como uma coisa só. E Red Bull. Só que a Red Bull não coloca um peso tão grande. Porque ele podia ter participado da Red Bull ano passado, né? Ele, o Big Mike, eles não aceitaram, obviamente, porque não seriam remunerados. E tá certo. Não tem que aceitar, não. Então, assim... Pelo menos não sei do Jota. Eu sei que os outros foi por isso. Mas o Jota provavelmente deve estar no mesmo balaio aí, né? Não sei. Mas é os únicos títulos, assim, dos grandes que a gente sabe que o Jota não tem. Né? Seria a trajetória nacional. Então estadual e nacional. Red Bull. O Big Mike é parecido. O Big Mike é interestadual e Red Bull. Só que a Red Bull, pelo que eu sei, o Big Mike não tentou por causa disso. Então eu não sei se o Jota foi no mesmo pulo ali, né? Então eu não vou nem colocar Red Bull. O que falta pro Jota é o nacional. Assim como pro Big Mike, o que falta é interestadual. O que é mais difícil? Cara, eu acho o nacional mais difícil. Você tem que ganhar de mais MCs. Não, o Jota Pio, pra ele ganhar o nacional, ele tem que ganhar uma seletiva de rua, primeira coisa. Então ele vai ganhar de 4 MCs. Pra que ele ganhar a seletiva de rua, ele tem que ganhar o regional, mais 4. Já deu 8. Aí ele tem que ganhar o estadual, 12. E aí ganhar o nacional, 5. Dá 17. O cara pra ganhar o nacional tem que ganhar 17 batalhas. Né? Tem que ganhar de 17 MCs. O interestadual, ele tem que ganhar 5. Né? Tipo assim, óbvio. É diferente. Não tem uma classificatória. Você tem que ser convidado. Mas é muito mais sobre a constância pra receber o convite do que a quantidade. Então o nacional é mais difícil. Então nessa trajetória aí, de quem vai zerar primeiro? Big Mike ou JP? O Big Mike tá, pela lógica, na frente da dificuldade. Mas, pelo calendário, o JP passou o Big Mike. Porque pro Big Mike ganhar o interestadual, ele vai ter que esperar o próximo interestadual. Que tá mais longe do que o próximo nacional. Então assim, JP e Big Mike estão ali, ó. Na disputa de ver quem vai zerar os bagulhos primeiro. Só que o JP tá na frente agora por causa disso. Que o nacional tá mais próximo do que o interestadual. Primeiro que eu não sei se o interestadual vai ser uma competição anual. Segundo que, mesmo que seja, o próximo interestadual, pela lógica, vai ser em março. Do ano que vem. O nacional é esse ano. Então assim, o JP tem a chance de passar o Big Mike no quesito lendário. Entendeu? Cabuloso. Se o JP passa o Big Mike, cara, acabou. Aí, tipo assim, ele vai virar o maior da história de São Paulo. O Big Mike atualmente é o maior. Quer dizer que vai diminuir o peso da história do Big Mike? Não, cara. O Big Mike continua sendo o maior da história de São Paulo atualmente. E assim, ele é uma lenda. Mesmo que o JP ganhe o nacional, ainda tem o fato de que o Big Mike ganhou o primeiro, o nacional. Tem todo esse peso. Eu acho sim que aí o JP, em questão de títulos, vai ser maior do que o Big Mike. Mas, pela história, os dois ainda eu vejo com o peso igual. Mas assim, tá aí a competição. Quem vai ser o cara que, de fato, zerou tudo pela história de São Paulo? JP ou Big Mike? Eles estão aí praticamente iguais com o Big Mike tendo um prestígio maior do nacional. Mas o JP tem a chance de passar o Big. E tem mais um detalhe. Eles estão empatados em aldeia de trio também. Querendo ou não, cara, o próximo trio, pelo que eles falaram em podcast, eles não vão estar junto. Big Mike e o JP. Então aí começa a competição. Só que não é ele só, né? O Neo tem dois também, não tem? Tem. Ó. Kant, eu sei que tem... O Kant tem dois? Tem. O Kant tem dois. Kant tem duas aldeia de trio. Neo tem duas aldeia de trio. Big Mike e JP. E aí tem os do ES também. Que é o do Cesar e o 90, né? Acho que ambos têm dois também. Então são alguns MCs, ó. Kant, Big, Neo, JP, Dudu, Cesar, 90. Acho que são sete que tem dois títulos da aldeia, né? Quem vai ser o primeiro a conseguir três? O Neo provavelmente... O JP, o Neo, o Big Mike, o Kant e o 90 provavelmente vão estar. O Cesar e o Dudu a chance é mínima. Então esses cinco aqui tem chance. Eu acho que tá entre o Big e o JP. Tá ligado? Se o JP for com o trio, o JP, Guri e Barreto, cara... É um trio favorito, hein, mano? É a junção de três Satanás em um só, mano. Puta que pariu, mano. Aí o Big teria que vir com o trio demoníaco também, tá ligado? O Neo também, o 90 também, o Kant também. Então assim... Curioso. E seria legal que nenhum desses ficasse junto, né? Nenhum desses MCs ficasse junto pra ter essa disputa de quem será o primeiro a conseguir três títulos da aldeia de trio. E é legal também porque se nenhum desses conseguir, vai ser uma nova pessoa ganhando título. Eu acho que seria legal. Não pode juntar nenhum desses nos trios porque senão aí o cara vai ganhar junto e vai ter dois, pelo menos, ganhando o terceiro título, né? Enfim. Não vou nem falar muito sobre a batalha porque a batalha foi muito boa. Não tenho o que dizer pra esse moleque. Inclusive ele foi com... O pessoal ficou falando. O JP é o novo bode. O novo gold do bagulho. Porque ele tava com o cabelo na trança. Um formato que ficou parecendo dois chifrão de bode, assim. Ficou muito louco, mano. Muito foda, mano. Dá pra fazer uma montagenzinha dele, mano. O novo bode, ele com as tranças em formato de chifre, assim, grandão, pá. O bode, né? Enfim. Mas ficou muito louco esse estilo dele também, mano. Isso que é foda, mano. Cabelo quando é trança, dread, assim, né? Que é diferente. Dá pra você fazer muita coisa, né, mano? O JP, ele faz um milhão de penteados diferentes, cara. Acho muito legal, mano. Muito foda. E é isso, mano. Batalha da hora. Comentamos o que tinha que comentar. Parabéns ao Jotinha. Muito legal. Agora são três campeões de interestaduais diferentes, sendo dois títulos de São Paulo e um de Minas. O bagu tá doido. Tem muito mais que falar, não? Tamo junto. Satisfação. E é nóis.